A Wikipédia, enciclopédia livre da internet, define o geek como uma pessoa que tem um talento e um interesse por tecnologia e programação acima do normal. Sabe aquele aluno que na escola todo mundo chama de nerd? Pois então, depois de adulto, você vai provavelmente trabalhar para ele. Ele é um geek. Um geek adora histórias de ficção científica, conhece e consome tudo relacionado à alta tecnologia, pensa de forma acelerada e sempre encontra soluções para o seu problema. Eles nasceram na era eletrônica. São super inteligentes, antenadíssimos com o que há de mais moderno na tecnologia, têm sede de conhecimento. Eles são uma espécie de nerds modernos. Os geeks são uma tribo que vive conectada. O Eduardo admite, ele é um geek. Eduardo, em quais dessas características você se enquadra? Ah, em várias. Eu penso que desde a tecnologia em questão de internet, meio de comunicação, também filmes, HQs, Gbis, né? História em quadrinhos, algumas ficções científicas, outras que trabalham com a realidade ao mesmo tempo. E também a cultura que move a internet. Eu acho que principalmente a internet é o meu meio, que é o que eu sou mais apaixonado hoje. Eu trabalho com isso hoje, né? Eu tornei o que eu gosto, a minha diversão. E o geek é isso, né? É o cara apaixonado pelo que ele faz. Então, assim, eu trouxe o que era o meu lazer para o meu trabalho. Sempre que a gente tem um computador, a gente já olha o do outro, já quer um mais novo, a gente quer um iPad, a gente quer um iPhone. Eu tenho um smartphone hoje, daqui a pouco quero um melhor. Porque sempre surgem aplicativos novos, sempre surgem novidades e a gente quer aquilo ali, né? A gente quer estar experimentando, vendo se é legal, se não é, para criticar ou se não, falar muito bem também. E é você experimentar coisas novas, né? O geek tem essa ânsia de saber o que é a novidade, o que ele está por dentro de tudo, que ele está por dentro das coisas, antes das pessoas, né? No modo geral, eu acho que é isso. E quando você sai daqui? Terminou o expediente, você vai para casa e se desconecta do mundo virtual? Primeiro que eu vou para casa no caminho, eu estou no celular conectado, né? Falando com o pessoal no Twitter, postando no Foursquare onde eu estou, porque o Foursquare trabalha com geolocalidade, né? E eu falo onde eu estou. E quando chegando em casa, eu conecto, baixo meus seriados, baixo alguns quadrinhos, leio algumas coisas, me informo do modo geral de notícias e eu continuo conectado. Volto a falar com meus amigos do serviço, né? Alguns aqui e outros também e continuo conectado o resto do dia. E aqui todo mundo é viciado em internet? Acho que sim, né, gente? E qual que é o perfil das pessoas que trabalham aqui? Todo mundo é meio parecido com o Eduardo? A grande maioria é, tanto que é uma exigência aqui da agência, é que tenha um perfil de consumo de internet legal, de redes sociais, de informação, de conteúdo. Não é só, às vezes a pessoa acha, ah, só saber mexer com o Twitter, o Orkut, já é o perfil básico. Não, você tem que saber como usar a ferramenta de maneira correta, não ter aqueles miguxês da vida, né, que a gente fala, ah, é... abreviar tudo, bonitinho. Então você tem que ter um uso consciente, um uso profissional da ferramenta também. Então é bem legal, um perfil de gente realmente viciada em internet. Obrigado. Obrigado.